Estamos aqui agora na Seletiva Nacional, Campeonato Nacional Sul-Americano de São Paulo. Estou aqui com o Andrei, Andrei José Clasabi, nosso atleta da Associação do Rio Grande do Sul. Acaba de conquistar agora a vaga da seleção brasileira para representar o Brasil Sul-Americano em abril, agora na cidade de São Paulo. Vou passar agora com o Andrei aqui para fazer as considerações da competição, como é que foi pra ele. Pessoal, gostei muito do meu resultado aqui no Campeonato. Agradeço demais pela minha família, meu patrocinador, meus técnicos do CCCM, CCCM e CCCM. Obrigado, vamos conseguir a medalha do Sul-Americano. Força!